e aqui é o verão da itália e aqui é o verão da itália gente é muita gente pela estrada olha que muita gente parece ano novo todo mundo se veste bonito de roupinha nova e sai pela estrada assim passeando a hora de tênis todo de pé muda e aí gente a gente encontra muitas barracas assim que vende coisas do outro lado é bem de comida também doces é com 10 bebidas e muita pessoa criança a maioria das pessoas no verão isso na praia porque é é como se é como se no verão todo mundo né porque se a praia em agosto então principalmente é o mês onde todo mundo está na praia curtindo o verão já pela matéu aguentar isso aí matéu olha então pessoal em agosto é o mês que a pessoa tira férias né então se você quer viajar pra itália ou pra europa não escolha o mês de agosto porque será porque será o mês muito muito caro escolha o mês de julho junho setembro mas em agosto é que todo mundo tira férias então acontece o que as coisas são muito mais caras para turistas principalmente então gente as férias aqui é como se fosse uma grande festa né um festival porque todo mundo sai na rua todo mundo sai na rua arrumadinho vestido para passear a semana então de feio agosto é a semana mais cara que existe então isso é tudo gente se vocês gostaram deixa o like não se esqueça de curtir meu canal e até a próxima e aí